E aí amigos, aqui que fala o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio da nossa série de Subnautica. Meus amigos, tô muito feliz em trazer essa série pra vocês, muito obrigado pelo apoio e também em ver que vocês estão adorando Subnautica no canal. Sério, é incrível esse jogo e eu espero continuar trazendo bastante episódio pra vocês. E vamos lá meus amigos, pra quem assistiu a última live viu que nós descobrimos que o resgate foi explodido porque tem uma arma alienígena que explodiu. E provavelmente deve ter sido a mesma arma que derrubou a Aurora, então não temos resgate galera. E também estamos infectados, olha só, auto-escaneamento, estamos infectados. Muitos falaram pra eu tirar a luva, bota a luva, tira a luva, bota a luva. Foi engraçado, isso aí virou até um meme aí do canal né, tira a luva, bota a luva. E é o seguinte meus amigos, eu vou tirar aqui pra vocês verem que eu não estou ainda verde, que a galera falou que eu poderia estar verde, deixa eu ver aqui ó. Não estou verde ainda, minha mão ainda está tranquilamente, entendeu? Da forma ali que é pra estar. E beleza então meus amigos, agora eu vou tentar talvez explorar um pouco a Aurora. Ir na direção dela porque não temos nenhum sinal de rádio atualmente. E eu tenho que começar a fazer, olha tábua roxa, eu tenho uma tábua roxa ali né, mas não necessariamente, nossa dois diamantes, eu nunca achei diamante galera. Caramba, eu nunca cheguei nesse nível. Mas também galera, eu tenho que fazer alguns escaneamentos, preciso fazer alguns escaneamentos. Sinalizador, a cena vai ser uma tetas mesmo se essa posição não me... Hum, isso daqui é interessante, sinalizador. Olha só, sinalizador. Isso daqui provavelmente eu consigo colocar lá na minha casa, correto o sinalizador? Pra que fique mostrando o que é aquilo talvez. Eu vou fazer um depois galera, logo mais. Deixa eu ver o que mais eu posso estar fazendo aqui. Tem que fazer água, preciso urgente de água, e eu preciso me alimentar também. E a água, eu preciso começar a fazer água, que a galera falou que é água desinfetada, né? Só que eu preciso de alvejante. Pra fazer alvejante, eu preciso de depósito de sal e coral. E depósito de sal eu não tenho, mas eu tenho o depósito aqui na qual eu peguei, né? O coral tube sample. Então beleza, então galera, eu vou guardar essas coisas aqui nos nossos armazéns flutuantes. Aqui não. Apesar que, peraí, o que tem aqui? Tem esse ovo e isso daqui, eu preciso plantar essas coisas. Eu preciso plantar galera. Porque o inventário não pode ficar lotado assim não. Apesar que eu tenho um armazéns na minha casa nova, né galera? Então vamos fazer o seguinte, primeiramente... Ué, semente... Ah, eu que dropei isso daqui. Deixei que qualquer coisa eu pego aí. O que eu vou fazer? Eu vou lá pra minha casa, minha residência, vou fazer um sinalizador lá. Pra onde ficava mesmo? Eu já nem lembro mais, ó. Eu acho que é pra cá, não é, ó. Tem uns destroços aqui. Mas nós seguimos nessa direção. E vamos encontrar por aqui, não é? Nem lembro mais onde fica a minha casa, ó. Mas deve ser por aqui mesmo, galera. Se eu não estiver enganado. E galera, na live também... Ah, isso mesmo, ó. Na live também nós descobrimos um buraco ali que tem ali na frente. Que ele... Eu não consigo descer até lá com essa minha nave aqui. Porque ela começa a se danificar. Com esse subnarino, ó. Nave, já tô no mundo da lua. É a pressão da água na minha cabeça, galera. Então vamos lá. Materiais, ó. Eu já tenho bastante titânio. E aqui eu vou colocar mais materiais, galera. Vou colocar isso daqui, ó. Esse foi um ovo de criatura que eu encontrei também. Colocar bastante material aqui. Porque se eu sair numa exploração, eu quero o meu inventário limpo, né? Deixa eu renomear aqui. Editar nome. Materiais. Não dá pra colocar o número 2. Materiais. É, eu vou colocar materiais. Só materiais mesmo. É mais fácil. Dá no mesmo. E beleza, vou colocar isso aqui também. E eu vou tomar essa água aqui. Ok, preciso de mais água e mais comida, galera. E deixa eu fazer, então. Eu preciso de titânio e de minério de cobre. Vou fazer um sinalizador pra ver se é isso mesmo no qual eu faço a minha casa aqui. Mas deve ser, galera. Vamos ver. Vou colocar aqui. Onde que eu coloco isso daqui? Eu coloco lá fora? Provavelmente, né? Vou colocar aqui, então. Sinalizador, tá vendo? Aí eu posso aqui, ó. Editar nome, ó. Casa Nótica. Casa Nótica. Aí, beleza. Eu tenho aqui meu sinalizador. O nome. Aí eu tenho que ver... É por aqui, né? Aqui, ó. Sinalizador. Casa Nótica. Aí eu venho aqui e vou colocar a cor vermelha. O meu... A minha cápsula eu vou mudar pra laranja. Na verdade, eu vou deixar azul. Eu vou deixar laranja, né? Pra diferenciar. Aí, provavelmente, ó. Conforme eu vou me afastando, agora eu tenho aqui o sinal da minha casa. Aqui, isso sinaliza que aqui é a minha casa agora. Agora eu não vou ficar me perdendo nem nada. Então, isso é muito bom. E aqui... Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Indo aqui pra frente... Nós temos um buraco aqui... Muito misterioso, na qual tem coisas lá, galera. Que é esse buraco aqui. Mas, caramba, mano. Que peixe duro é esse, velho, que eu bati? Caramba. Ao descer aqui, galera... A pressão começa a ficar maior no nosso submarino. Mas, olha isso. Olha a imensidão de mistério que nós temos aqui, galera. Mas, quer ver, ó. Conforme eu vou descendo, ó. Olha isso. Olha lá. Tá vendo? Começa a levar dano, ó. Mas, e se eu sair aqui? Será que eu levo dano? Por conta da pressão? Ah lá. Porque eu posso deixar ele aqui... Nesse lugar aqui, ó. Porque eu quero descer só até ali, ó. Porque eu vi que tem um... Aqui, ó. Quero descer naquele lugar ali, ó. Eu acho que lá vai ter, talvez, oxigênio. Não sei. Porque eu posso aqui fazer o seguinte, ó. Consertar. Eu tô apertando o botão errado. Não é o botão direito. É o esquerdo. É o direito, quer dizer. Não é o esquerdo pra... Olha lá, ó. Detectando uma estrutura artificial, galera. Tá vendo? Vamos nessa. Meu oxigênio já tá descendo muito rápido, né? Olha lá, ó. A eficiência do nosso oxigênio vai reduzindo muito. E aqui, provavelmente, eu não vou conseguir... Tá tudo quebrado, ó. Poxa, pena. Mas dá pra explorar um pouco. Dá pra explorar um pouco aqui, ó. O que nós temos aqui? Já... Tá. Deixa eu subir rapidamente. Beleza. Recuperando energia. O meu oxigênio. E eu preciso fazer uma outra bateria pra... Pra isso daqui. Mas eu preciso me alimentar, galera. Mas vocês viram que tem algo... Muito misterioso ali, né? Então... Ficamos em alerta em relação a isso. Eu preciso... Ó o barulhão. Eu preciso explorar aquilo lá. Ali tem umas peças quebradas. Interessante. Muito interessante. Muito interessante. Tem alguma coisa pra explorar aqui? Tá. Deixa eu fazer uma outra bateria logo, galera. Vou fazer uma outra bateria. Vou fazer alimento... Pra o Star aí... Conseguindo explorar. O que que é aquilo ali, ó? Ah. Que susto. É a minha casa. Eu vi um brilho ali branco. Eu falei... Mas o que é isso aqui? Tá. Vamos nessa. Eu vou deixar ele aqui, então. Porque eu vou fazer a bateria. Deixa eu só me lembrar como que faz uma bateria aqui. Porque eu sempre me esqueço. Pra fazer a bateria... Deixa eu ver aqui. A bateria precisamos de cogumelo ácido e minério de cobre. E pra fazer a célula de energia, são duas baterias e um silicone. Então, vou precisar de cogumelo ácido. Vou precisar de quatro. E eu tenho cobre aqui, né? Tenho dois cobres aqui. Beleza. Então, eu só vou precisar desse cogumelo ácido, galera. E o silicone na qual está lá na minha outra casa. Cogumelo ácido nós temos aqui. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Agora, eu vou lá na outra casa. Porque eu quero pegar o silicone lá. Eu tenho silicone, então eu vou pegar uns materiais pra colocar nesta nova casa aqui. E essa casa aqui eu vou expandindo com o tempo, com calma, tá, galera? Ela tá bem simples, bem feinha ainda. Mas eu pretendo fazer uma base maior, mais bonita. Por enquanto, como eu não tenho muitos materiais, eu tô fazendo isso daqui por enquanto. Eu fui atropelado pela minha nave. WTF? Tá, deixa eu pegar isso daqui, ó. Deixa eu subir aqui. E deixa eu pegar aqui, ó. Beleza. Nenhum sinal de rádio. Vamos dar uma conferida aqui. Ah, o cortador de laser também, mas eu não tenho diamante. Diamante ainda é um segredo pra mim, galera. O resto eu tenho tudo. Bateria eu posso fazer fácil. Cave sulfur eu tenho. Rifle, olha lá. Magnetita eu não tenho. Canhão de propulsão. Maneja gravidade para puxar e empurrar o objeto. Ah, isso daqui já não me interessou tanto agora. Talvez no futuro ele vai ser mais necessário. Mas beleza. Silicone, eu tenho muito silicone aqui, não é? Aqui, ó. Vou pegar todos esses materiais aqui e vou levar pra lá, galera. Minério de cobre também, ó. Que coisa linda. Apesar que eu posso já fazer aqui essa bateria também, né? Eu já posso fazer aqui, ó. Vou fazer um aqui. Vou fazer os dois, né? Já vou fazer logo a célula de bateria pra... O meu... Submarino. Caramba, que negócio grande, véi. Beleza. Agora eu vou pegar aqui as outras coisas. Pegar tudo aqui. Que isso vai ser muito importante, ó. Ouro, coisas assim, ó. Depósito de sal. Ah, eu tinha depósito de sal aqui. Eu tenho isso aqui. Dá pra fazer o alvejante, pô. Eu pensando que eu não tinha depósito de sal, ó. Às vezes eu esqueço. Beleza. Vamos nessa. Vamos tomar um alvejante aqui, galera. O alvejante é muito bom, ó. Ah, fez dois. Ué. Ele enche 30. É muito bom. Dá pra fazer mais? Dá pra fazer mais, ó. Porque eu tenho bastante depósito de sal. Acho que eu tinha três. Fazer mais alvejante. Porque eu só preciso de alvejante pra fazer esse tipo de água. E esse tipo de água, ela enche bem mais, ó. 350 ml. Livre de micro-organismos. Então, isso daqui é bom pra não sofrermos nenhuma infecção, alguma coisa, algum micro-organismo que vai nos prejudicar. Então, beleza. Deixa eu descer aqui, então. Nossa, que viagem foi essa? Eu olhei pra baixo aqui na iluminação. Aqui eu tomei um fruto. Isso tá de noite, né, meus queridos? Ah, eu preciso de comida. Comida. Eu me preocupo tanto com a água que eu esqueço da comida. Tá, deixa eu assar esses... Ué, não escaneei isso ainda? Semente, apesar que não. Não sei se... Ué, eu pensei que já tinha escaneado. Beleza, então. Deixa eu pegar aqui o famoso zoiodinho. Vocês conhecem o zoiodinho? Esse daqui é o zoiodinho, galera. Tá, deixa eu clarear aqui, né? Peguei. Beleza, então, meus amigos. Beleza. Deixa eu aqui fazer um peixinho assado, ó, pra ó. Dar aquela sustância. Porque peixes assados... Vocês gostam de comer peixe, galera? Peixe é uma delícia. Eu acho uma delícia peixe, né? A única coisa que acho que muitos não gostam é do espinho, né? Espinho... É porque, assim, você tá comendo peixe com tanto gosto e encontra o espinho. É bem ruim. Essa é a desvantagem de comer peixe. Mas a carne do peixe é muito gostosa. O bom desse bichinho é que ele também abastece a nossa... Água. Que é o Peeper. O zoiodinho. Tá. Pra onde está a Aurora? Ali. A Aurora está ali, galera. A Aurora está ali. Mas eu gostei porque eu consegui... Tá ali mesmo? Nem lembro. Cadê? Até esqueça. É, tô naquela direção. E o medo de ir lá, né? E ter um Leviatã. Como todos dizem, né? O problema mesmo, galera... É... Que tá de noite também. Tá escuro. E a galera falou muito. Meu, tá muito escuro, véi. Muito escuro. E aí, galera? E aí, galerinha? Caramba. Eu nunca me aproximei tanto, assim, da Aurora. Eu sempre evitei, né? Olha, já tá aqui perto. Toma muito cuidado. A galera falou que tem muitos itens pra escanear lá. Olha, tá muito próximo a Aurora, galera. Sério, eu tô, tipo... Bem assustado. Eu tô com medo, mano. E não é zoeira. Tá muito escuro. Será? Eu acho que eu vou esperar amanhecer, galera. Eu não sei, não. Eu acho que eu vou esperar amanhecer. Porque eu não tô conseguindo enxergar nada. Mas, ó... Olha, estamos muito próximos da Aurora. Eu vou esperar amanhecer. Melhor do que, né... Cueca ultimamente tá cara pra comprar outra. Então... É melhor a gente esperar um pouco aí. Espera amanhecer. Dá pra ver melhor. Eu não quero perder também, meu... Submarino. Então, assim, é... Ter um pouquinho aqui de calma pra não... Não perder nada, né? Deu medo. Mano do... Vocês não tem ideia do medo que dá. Chegar ali perto. Ué, é titânio aqui? Ah, eu tava sem espaço no inventário, né? Vou pegar o titânio. Tinha que logo escurecer, meu. Oh! Oh! Pra que escurecer? Oh! Caramba, meu. Mas o bom é que eu tenho aqui... Também, meus amigos. Agora eu tenho células de energia sobrando pra colocar na nave. Eu preciso esvaziar também aqui. Nossa, então um alvejante faz duas águas desinfeitadas? Desinfeitadas? Que bom! Sensacional! E eu vou fazer mais desses armazéns, galera. Mais armazéns. Porque isso daqui não tá sendo o suficiente. Cadê nosso aparelhinho? Construtor. Cadê... Aqui? Armário de parede. Pô, esse armário aqui é muito bonito. Caramba! Por que eu não posso colocar aqui? Ah, ele fica no chão. Faz sentido, né? Mas eu não vou colocar aqui, não. Eu vou usar esse lado aqui, galera. Vou colocar o normal mesmo. E eu precisava colocar aqui, galera, um... Fazer um aquário, né? Vou colocar o aquário aqui, ó. Eu preciso de vidro. Eu não tenho vidro. Mas eu vou deixar ali só pra... Ficar ali, né? Por enquanto. Canteiro. Ah, canteiro. Eu preciso fazer um canteiro. Não, mas o canteiro eu vou fazer um lugar especial pra ele, galera. Vou fazer igual eu vi lá. Que eu vou fazer esse daqui, ó. Observatório. Nossa, mas vidro esmaltado? Aí você me deixa preocupado, meu querido. Ô, meu querido. Dente de perseguidor. Hum. Aí você me deixa, né, mano? Eu fico chateado que eu ia fazer um negócio tão bonito. Mas esse dente de perseguidor aí vai... Os caras, né, mano? Não facilita. Mas tudo bem. Deixa eu fazer aqui, ó. Mais um armário de parede. Ok. E vamos colocar aqui os minérios, itens. Que tudo que eu precisar eu vou pegar aqui. Você também vai pra lá. Pronto. É isso aí. Aí eu vou renomear aqui. Materiais. Pronto. Materiais. Agora temos muitos materiais, galera. Muitos materiais. E a noite logo vai embora. Logo vai amanhecer. E é isso, meus amigos. Eu fico indo com esse episódio por aqui. Então no próximo episódio nós vamos explorar ali a Aurora. As redondezas da Aurora. Pra descobrir coisas novas. E é isso. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima. Deixa o like pra ajudar. Um grande abraço. E... Falou! E aí